Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas pelas roupas. Deixem bastante like, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!